Fala aí pessoal, beleza? Pessoal começando aqui mais um vídeo para o canal, hoje galera vim trazer para vocês mais uma missão aqui top, galera deixa o like aí meu filho, bora para mais um vídeo, bora fazer mais um vídeo e é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o seu sino e compartilha esse vídeo aí com os seus amigos, tá? Bora lá então, fazer essa missão aqui e bora com tudo galera, chama T. Bonnie Mendez, acho que é isso, bora ver se é legal, é isso aí galera, deixa o like e se inscreve aí no canal, tá? Bora lá galera, é, bora lá, vá até o furgão da emboscada, tá? Então a gente tem que ter isso aí, eu até mudei os controles galera, tá diferente agora, tá? E é isso aí, bora com tudo gente, bora fazer essa missão aí, eu espero que vocês curtam, bora fazer esse vídeo aí é, igual eu falei para vocês, todas as missões são bem longas aqui no jogo agora né, então pode demorar mais e tal a gente vai pelejar e ver se a gente passa essas missões aí, tá galera? E gente, é, eu espero galera, que vocês gostem dessa série, tá? Deixa o like, pelo amor de Deus, tá? Isso me ajuda demais, tá? Cara, e aqui é, aqui é muito, tu, tu é louco cara Caramba, que queda da pele Meu Deus cara, vou pegar a moto, tal Aqui Beleza, bora que bora Cara, é longe hein, tá louco Longe, longe, longe Caraca, minha nobre Eu acho que é ali, acho não Ah Essa missão aqui é meio arrombadinha, mas Cara, bora lá né, velho Vamos tentar pegar os caras aqui né Eu já estou de moto melhor agora Pronto Um nós passou, o cara caiu Aí a gente vai atrás do outro aqui, por coincidência Uma cagada ali, o cara caiu ali, certo? Agora eu vou tentar não cair cara, porque eu estou noob demais aí Tá louco, hein? Noob Cara, eu estou ruim, cara, eu estou ruim Tá louco, hein? Bora, eu vou fazer galera, com calma aqui Porque senão Os caras estão andando muito longe já E eu tenho que dar meu máximo aqui Porque senão eu vou fracassar na missão Vou ficar toda a vida aqui na missão, entendeu? Aí é foda né E é longe, galera É longe Esse cara andou pra caramba Tem um bem ali Olha ele lá Tem que pegar a caixa ali Pronto, peguei Aí bora pro outro Vem aqui, ó Já está perto É fácil, é fácil É só ter paciência O cara está rodeando Devia ter ficado por lá mesmo Ó O cara está ali Lá está o cara lá Bora, chama Falta um agora, galera Só mais um pacote, cara Nós não podemos fracassar aqui Chama Cara, é difícil, cara Tu é louco, hein? Tem que sair O cara está ali O cara está aqui, ó Falta isso aqui Só falta esse, galera O cara deu umas meladas doidas, viu? Pronto Conseguimos aqui tudinho Aí você passa a beirandesa, galera E pega a coisa, entendeu? Tá bom Tá bom que ficou perto da missão aqui, ó Pronto Seis minutos de missão também, galera Tá louco, hein? Missão concluída aí no jogo, galera Cara, fácil demais Cara, foi difícil, cara Não foi legal não, viu? Eu vou baixar mais o volume ainda, galera Temos 5 mil aqui Bora pra próxima então, né? Mictorreno É o nome da missão, tá? Essa missão a gente vai pular as catecines, tá? Temos que ser rápidos Essa bateria do Mictorreno Vai acabar logo Tá Então certo Cadê o cara? Mais difícil Mais complicado de se fazer, entendeu? A gente vai conseguir fazer Temos que ser rápidos Senão Fracassar é muito chato, cara Fracassei na missão passada várias vezes E agora essa aqui novamente, né? Nem é legal não, galera Caramba Bora, bora, bora Bem aqui, galera Bem aqui, ó Diz que pode ouvir o caminhão dando ré Ele disse que é algo meio ocupado Como depósito de carro Algoça Carga? Ah, ele deve estar nas tocas Vá para as tocas Mister Vai pra onde? E nós estaremos aí em um minuto, Mike Passar por aqui Virou aqui Virou aqui Cara, deve ter que ser uma máquina do Gol aqui Acabou no GTA, galera O cara peita em mim e bico pra mim Depois de ouvir o tiro Ele acha que eles abriram o caminho Através de portão de segurança Eles não tem muita segurança nas tocas E sim no depósito de carro Do aeroporto Parou do aeroporto Rápido Aqui é o aeroporto Eu acho que é aqui, ó Não, cara Pelo amor de Deus, cara Ô, gente Aí, ó Tem que passar por aqui Aliás, ali, ó Beleza Mate os capangas Bora descer Desceu Caraca, não pode facilar Meteu bala nos caras Pronto Um goto aqui E beleza Agora tem essa van aqui Eu não sei bem o que que é Mas enfim, bora ver o que que tem E esse aqui tá o cara Aquele famoso amigo do bicho lá, né Galera, agora que nós estamos em Sanfiero, galera Você tá doido, cara Tu é louco, é E agora a gente tem que destruir isso aqui, galera Fácil demais, galera Aí, ó Pronto Praticamente Tudo ok Cara, se tivesse como a gente voar Pra sair daqui Era top, viu E a gente tem que ir pra onde, cara Cara, é só sair por ali, cara Cadê aqui que eu posso pegar uma limousine, cara É o mais fácil, é o mais prático Vou pegar uma limousine, então E a gente vai varar daqui Porque Os outros carros estão tudo Meio que A polícia e tal Cara, bora ver pra onde a gente sai aqui, galera Eu acho que era por ali, cara Que a gente não foi Foi aqui Foi aqui, ó Sai por aqui, ó Eu não sei se é bem aqui, né É assim Essa é de limousine, filho Feitado E pessoal, deixa o like nesse vídeo, tá Se inscreve no canal Ativa o teu sino Compartilha com seus amigos E é isso aí Livre-se dos tiros Vai parar Caraca Como é que eu vou fazer, galera Caramba Aqui é meio foda Sair por aqui Aí tem uma estrela bem aqui, ó Já é um pontamento Puf Já é um lado, já As polícia estão tudo loucas Sai de perto, sai de perto Destruir nosso carro daqui pra ali Cê tá louco, cara Temos que ser rápidos Bora E a gente vai lá naquela garagem Já pra perder os bagulhos, já Tá ligado Pô, esse já não vai vir atrás de nós já Eu não sei bem que a polícia não veio ainda, cara Sinceramente Eu ainda não sei, cara Caraca, meu nobre Que que é isso, cara Caralho Aqui dá certo Tem uma garagem lá em cima E dessa aqui, ó Bem que em cima tem uma Aí você vem aqui, ó Ali também tem como se arrumar também, tá, galera Mas é mais fácil 14 minutos de missão, já Tu é louco Volte para a cúpula do prazer Caralho A gente tem que rodar muito aqui, viu Por onde é essa cúpula do prazer Eu não sei É, lá no Giz, né Tá ligado Cuidado pros caras não ver que é nóis, né Porque senão Missõezinhas, galera Bem complicadinha de fazer Mas tá de boa É da vida A gente vai fazendo Tamo aqui em San Fueiro ainda, galera Tem muito chão ainda pra nós Fazer de missão ainda no jogo Tem muita coisa envolvida E eu falo, galera Finalmente A gente conseguiu Fazer essas missões do GTA Porque eu já fiz várias séries Que não deu certo no canal E essa aqui Finalmente deu certo, né, galera Finalmente deu certo E agora a gente tá fazendo vídeo Sobre Lembrando, se você peitar na polícia aqui Você tem que voltar do início E começar tudo de novo, tá É bagaceira, viu, galera Cara, é bagaceira Cara, tem lugar errado, cara Nessa tal de cúpula do prazer Que é desgramado De saber onde é o lugar Mas é bem na baixada É bem aqui, ó Aí Agora que eu fui Descobrir que a tal da cúpula do prazer Aqui Enfim Mas bora lá Tá aí Mais uma missão concluída Pra vocês Fácil de passar demais, tá Ganhamos 7 mil Agora é a parte aí Que nós começamos a ganhar grana Pra caramba, tá E pessoal, obrigado Quem assistiu Tá, 16 minutos de vídeo Conta eu aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá E bora fazer outras missões, tá Obrigado, pessoal E eu fui Tchau Tchau Tchau